Ó, Thiago Falcão se tornou membro aqui do canal, um beijo Thiago, obrigado viu, ele tá dizendo Chico só passando pra zoar com os donos de MT-03 R3, lembra que comprei minha R3, estou fazendo 22km por litro, quem faz mais tá mentindo, pesa 60kg, aí ó só é desgraça, tá vendo só, é banho de mentiroso, aí o cabra tem um MT-03, tá fazendo 22km por litro e ele é jogador de baralho profissional, eu tenho MT-03, sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, eu vou pra barrada, eu sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de posto. Ó, Thiago Falcão que é jogador profissional de baralho e dominó, pesa 60kg, tem um MT-03, tem um R3, não é nem MT-03, não é mesmo, eu gosto, R3 e está fazendo 22km por litro, jogador profissional de dominó e baralho, 60kg, então você aí trouxa, mentiroso, dizendo que faz aí 30km por litro, sabe mentiroso, vai mentir lá no João Kleber rapaz, vai lá, vai lá, teste do sofá, tá bom? Um beijo pra vocês tudo aí. Tá doido.